Então, eu gostaria de primeiro agradecer o convite para eu apresentar a parte do meu trabalho e uma coisa que a gente gostaria de falar é como que todas essas novas técnicas e técnicas antigas usadas já fazem parte e eles podem integrar um controle de mosquitos. Então, a nossa ideia é que se você tem, se a tua ideia é de reduzir a população de mosquitos, você pode trabalhar em todas essas... Você pode usar diferentes técnicas. Essas técnicas não são em substituição, e sim adicionadas. Então, eu gosto muito de frisar a parte de responsabilidade da comunidade. Então, eu tenho escutado muito a pergunta se precisamos contratar mais agentes. Se você consegue fazer uma educação com a população e essa população se sente responsabilizada, a gente não precisa contratar mais agentes, porque todos os brasileiros serão agentes. Então, você pode ter os agentes que nós temos e simplesmente com uma boa educação, com um bom suporte para a própria população. Eu gosto de frisar muito bem esse ponto. Aí, os outros pontos, então, é fácil você lidar com adulticidas, que hoje no Brasil praticamente está impossível você usar adulticidas, porque todas as populações estão basicamente resistentes, mas você ainda tem algum tipo de ação. O larvicida, existem os larvicidas clássicos, mas aqui eu quero frisar que as novas metodologias, então, tem a dispersão de piriproxifem por mosquitos, que o professor Sérgio acabou de apresentar. Existem formulados de BTI para diferentes tipos de reservatórios. E existe, inclusive, a adição de peixes, que são peixes larvicidas, que você pode adicionar em reservatórios fixos, como fontes, como as cisternas, ou até mesmo aqueles reservatórios de fundo de quintal, para quem precisa armazenar uma água, e que não é uma água de beber, é uma água de tomar banho, lavar roupa. Se você tiver peixe, você está fazendo um controle muito mais eficiente do que simplesmente você jogar um larvicida a cada dois meses em uma água que é consumida a cada 48 horas. Existe também um trabalho bastante interessante, que é a captura massiva de Aedes aegypti, de ovos, onde você trabalha junto à comunidade, e que isso foi um piloto que foi feito aqui, no Recife, pela doutora Leda, que eu acho muito interessante, que é uma técnica barata, e que pode, e que tem o envolvimento da comunidade. Então, quando você envolve a comunidade, você contratou o seu agente, que é o brasileiro. Então, você consegue compartilhar tudo isso. E existe, lógico, a técnica da liberação de machos adultos estéreis. Dentro dessa técnica de liberação de machos adultos estéreis, nós temos pelo menos três tipos de tecnologia. Então, os machos estéreis que a gente considera clássicos, que são irradiados ou por a polva de cobalto, irradiação gama ou raio-x, que fazem parte, hoje, de tentativas de projeto piloto. Existe o macho estéreo, que é uma incompatibilidade celular com esterilização de fêmeas, que eu vou explicar um pouquinho aqui como é que funciona, e o próprio transgênico. Então, o macho estéreo clássico, você simplesmente... É uma técnica bastante usada na agricultura, em diferentes programas mundiais, onde você faz uma criação em massa, pega as pulpas em fase final de desenvolvimento, esteriliza essas pulpas e libera os adultos para fazer a redução de população. Lembrando que, como o mosquito copula uma única vez na vida, ele até pode copular mais de uma vez, mas o espermatozoide do primeiro, ou o líquido seminal do primeiro, nesse caso, é o que vai sobreviver na fêmea, então você esterilizou a fêmea para o resto da vida. Então, essa é uma técnica bastante clássica. A incompatibilidade, nesse caso, é por uma volbáquia, mas o pensamento é um pouco diferente do que a técnica que o Luciano vai apresentar, que é uma introdução de volbáquia. Então, o que você tem aqui? Você tem uma incompatibilidade. Então, se você tiver um macho infectado com volbáquia e uma fêmea não infectada, você não tem a prole. Se você tiver a fêmea infectada cruzando com esse macho, agora sim você tem a prole. Então, nessa condição, você vai ter uma população de supressão. Então, qual seria a vantagem de você ter esse tipo de tecnologia? Quando você pensa no macho clássico, na esterilização de macho clássico, você usa uma dose alta de radiação para deixar ele totalmente estéreo. E isso traz uma consequência que você pode diminuir a competitividade desse macho. Quando você usa as linhagens incompatíveis, infectadas com volbáquia, que você vai promover uma esterilidade por incompatibilidade no macho, mas aí você não pode ter a introdução dessa fêmea natural, na natureza. Porque, senão, você perde a esterilização. Então, você esteriliza a fêmea contaminante na hora da separação da produção de liberação, com uma dose muito mais baixa. Então, a vantagem desse processo é que você usa irradiação, mas para esterilizar as fêmeas contaminantes, e, com isso, você deixa o macho mais competente, porque ele não tem a dose tão alta de irradiação. Então, a esterilidade dele é pela contaminação da volbáquia. E existe agora o projeto de Aedes transgênico, que foi um projeto que nós testamos, dois pilotos, na cidade de Juazeiro e Jacobina, e que a gente fez parte da avaliação dessa linhagem. Então, como é que ela funciona? Ela tem um sistema de liga e desliga o gene. Então, na condição que o gene está ligado, você tem uma produção de um fator de transcrição, e esse acúmulo de fator de transcrição, que tem um feedback positivo, promove a morte das larvas. Então, é uma morte tardia das larvas. Quando você usa o antídoto, que é a tetraciclina, você desativa o gene. Então, quando acontece essa situação, você tem todos os machos sobrevivendo, todos os mosquitos sobrevivendo no laboratório, e você tem uma colônia, por exemplo, para a produção de ovos. Então, é um sistema de liga e desliga o gene. Esse é o sistema. A gente desenvolveu um projeto, que aqui é basicamente o resumo do projeto, sempre, agora, como é transgênico, então teve toda a parte de legalização junto ao Comitê Técnico de Biossegurança, que é a CTN-Bio, em todos os níveis. Então, o nível de construção da biofábrica, o nível de liberação, todos os processos passaram pelo comitê, e teve que ter um engajamento público muito forte, porque você ia soltar muitos mosquitos em um pequeno bairro. Então, para isso, a gente desenvolveu um processo de produção. Hoje, a nossa produção na colônia, a gente produz de 4 a 6 milhões de ovos e libera 1,5 milhão de machos por semana. Pode liberar 1,5 milhão de machos. Então, só para vocês terem uma ideia, esses aqui são os filtros, cada linha dessa tem basicamente uma grama de ovos que corresponde a 80 mil ovos por caixa da colônia. Tivemos que trabalhar também um pouquinho o sistema de transporte. Então, aqui são os resultados que já estão publicados do primeiro trabalho, que foi o primeiro piloto, que foi o bairro de Itaberaba, onde a gente depois mapeou o bairro como um todo, mas liberou simplesmente em uma ponta para poder comparar se a adição dessa tecnologia podia suprimir populações de mosquitos. Então, aqui são as análises, mostrando que você realmente tem uma supressão extremamente eficiente, dependendo da semana, de em torno de 80% a 90%. Quando você para essa liberação, a população natural volta a se estabelecer. O novo projeto, que na verdade agora já é mais novo, era a cidade de Jacobina, onde a gente ia ter uma estratégia que você iria tentar fazer a supressão de população na cidade como um todo. Para isso, a gente teve que desenvolver um sistema de transporte, porque Jacobina fica a quatro horas de carro da biofábrica. Então, também já teve que desenvolver um sistema de transporte e de logística de como você sair com o material da biofábrica e chegar em uma outra cidade. Então, a gente conseguiu desenvolver esse sistema e monitoramos toda a cidade de Jacobina. E a ideia foi que, na cidade de Jacobina, a gente iria começar em uma ponta. Conforme você tem uma redução significativa, você entra no próximo bairro, com uma redução significativa, vai entrando no próximo bairro e vai expandindo a redução. Infelizmente, com a crise do Brasil, nós só pudemos trabalhar esses dois bairros por motivos de corte de verba. Então, a gente não conseguiu completar a cidade de Jacobina como um todo. Mas eu acho que os resultados foram bastante bons, bastante positivos. E aí, como que você implementa uma linhagem transgênica ou qualquer sistema de biofábricas de mosquitos para controle de supressão de populações num país tão grande como o Brasil? Então, o que a gente imagina? Um modelo ideal. O que seria um modelo ideal? Se você pudesse distribuir ovos. Então, se você pudesse simplesmente colocar os ovos no correio e mandar para os centros de produção, qualquer prefeitura poderia ter uma sala para receber o número certo de mosquitos e liberava para todo mundo. Seria muito mais fácil a implementação de um programa. Você teria que ter os laboratórios de eclosão de ovos, mas você não precisaria ter a diferenciação de macho e fêmea, onde a sua produção seria só de macho. Você precisa só poder liberar macho, então seria direto a liberação só de macho. O não uso de tetraciclina nesses mosquitos que vão para a liberação. Você poderia ter esse uso de tetraciclina, por exemplo, na colônia, mas para a liberação você não precisaria ter o uso de tetraciclina. E uma coisa que, trabalhando com os agentes de saúde, o que eles falavam para mim? A única maneira de eles saberem se a causa está positiva ou não é a presença de larva. Eles não tinham como discriminar larva transgênica de não transgênica. Então, se eles tivessem em uma condição de 100% de larvas transgênicas, a cidade ainda tinha a presença de mosquitos. Então, eles falaram, não tem como vocês fazerem um mosquito que não tenha larva, mesmo que ela morra no final da vida, mas a gente queria um mosquito que não tivesse larva, porque seria mais fácil de a gente medir o índice de infestação predial. Então, o que a gente pensou? Melhoramento de linhagem transgênica. Então, produzir uma linhagem que fosse geneticamente produtora só de macho, o macho seria estéreo, então não teria presença de larva, e o uso de tetraciclina só nas colônias. Então, o sistema seria, aqui é só um fluxograma, mas que seria o gene desativado, você tem ovos, o gene ativado, ele é estéreo. Então, a gente montou essa construção, que a gente chama de SCC, que é a construção condicional estéreo, e a gente tem hoje no laboratório seis colônias de transgênicos. E eu queria chamar a atenção para essa MP2. Quando você faz uma linhagem transgênica, ela é heterozigótica. Então, para você ter 100% da efetividade do gene, você tem que transformar ela em homozigótica. Isso leva algumas gerações para você montar. E se falando em espermatozoide, produção de espermatozoide, imagina que você tem 50% dos seus espermatozoides que você produz, férteis, bons, e 50% defeituosos. O 50% que está defeituoso, que está bom, ele pode cobrir muito bem e fertilizar todos os ovos daquela fêmea. Então, nesse pensamento, os nossos resultados preliminares, principalmente dessa linhagem que é a mais promossora, em 60% de homozigose, nós já conseguimos ter um 80% de redução. Então, a gente acha que a hora que chegar em 100% de homozigose, a gente vai conseguir a esterilidade necessária para a produção, para pôr essa linhagem em projetos pilotos. Então, dentro desse esquema de melhoramento de linhagem, nós estamos ainda buscando como fazer essa linhagem só produtora de macho, mas a gente conseguiu já uma linhagem de macho estéreo e, com isso, a gente eliminou o uso de tetraciclina nessa produção, usando somente nas colônias produtoras. Então, voltando para aquele esquema, onde está essa condição? Se a gente tiver hoje o insumo necessário, a gente consegue montar imediatamente uma biofábrica com capacidade de liberação de 12 milhões de machos estéreis, ou por esterilidade clássica, ou incompatibilidade mais esterilidade. O transgênico, então, a gente acha que a gente está pronto para desenvolver esse tipo de projeto em 2016, com essa capacidade já construída de 12 milhões de machos por semana. E o transgênico, a gente acredita que a gente consegue acabar os testes para fazer os pilotos em 2017. Então, eu queria agradecer o time da Mosca Média, que trabalhou com a produção e o monitoramento, que é um time bastante grande, o pessoal do meu laboratório na Universidade de São Paulo, que faz as linhagens transgênicas, e aqui são os financiamentos que existem nesses projetos. Obrigada. Obrigada.